Olá, juventude, bom dia. Se olharem ali para o canto superior direito, vão ver que é uma e meia da manhã, quase. É a hora que eu estou a começar a gravar esta aula, porque isto hoje não está a correr bem. Ora bem, vamos lá ver. Este é o meu computador de som. É um computador mais antigo em relação ao que eu tenho gravado estas aulas. E é um computador onde eu tenho muita coisa ligada. Uma dessas coisas é uma máquina que eu tenho, que basicamente é um monte de chips que me permite correr efeitos e em vez de esses efeitos carregarem o computador, carregam nessa máquina. Portanto, a carga, o processamento é feito na máquina e isso a seguir é enviado para o computador. Isso permite que eu possa usar muitos efeitos e o computador acusa 0%. Ok? Porque os efeitos são calculados na máquina. O que é que está a acontecer? Vocês conseguem ler Disabled? O que está a acontecer é que basicamente é muito simples. O adaptador de corrente queimou. Não funciona. Portanto, a máquina não liga e, como tal, eu não consigo ter acesso a estes efeitos. Qual é o problema? Eu consigo trabalhar. O problema é que todas as sessões que eu tenho neste programa têm este tipo de efeitos. E eu, para conseguir ler este direito, tenho que os substituir. Eu já estive a ouvir, a abrir músicas que eu tenho para aqui, sessões que eu tenho para aqui. E isto incrível, isto crasha. Portanto, não consigo pôr nada. E esta é das poucas sessões que eu tenho aqui, em que tenho muitos poucos efeitos desta máquina aqui instalados. Portanto, eu consigo trabalhar aqui sem grandes problemas. Ora bem, como tal, eu disse-vos a semana passada que aquilo não estava a correr bem em certas áreas. E eu hoje queria mostrar-vos essas áreas com sons que eu sei que funcionam bem. Mas, afinal, não vou conseguir. Bem, vamos para a frente. Vamos tentar desarrascar isto. Tudo o que eu tinha planeado foi por água abaixo. E eu estou agora, neste momento, a tentar desarrascar algo quando tudo o que eu tinha planeado foi à vida. Ora bem, o que é isto? Isto é uma sessão que eu tenho, que foi um teste que eu fiz a um sintetizador antigo, daqueles que eu vos tenho mostrado nas aulas, que foi relançado agora há poucos anos. Portanto, eles basicamente fizeram um clone e estão a vendê-lo. É exatamente igual ao sintetizador que havia há 30 anos atrás. Se vocês ouvirem aquelas músicas, início anos 80 que eu vos tenho mostrado, ou aqueles vídeos de música eletrónica anos 90 com aquele boneco amarelo, se se recordam, era com um sintetizador antigo. Pois é algo deste género. Essas máquinas estão a renascer como clones, o que faz com que as máquinas em segunda mão antigas baixem de preço, porque há muita gente que não está para dar 5 mil euros quando pode dar 250. Ora bem, isto então era um teste. Eu até fiz isto como um vídeo, e o que eu fiz nisto foi muito simples. Eu tenho um loop de bateria, portanto a bateria é sempre o mesmo loop, e depois eu tenho sons que eu criei, que eu gravei, e eu tinha que criar midi, são estes cheirinhos que estão aqui, e depois eu gravava isso para áudio, e é isso que vocês estão aqui a ver com cores. Eu vou vos deixar ouvir um bocadinho. Isto era um teste, como eu vos disse, eu estava a experimentar a máquina e as suas funções, e estava a tentar fazer algo criativo com isso. Portanto, eu não meti nenhum efeito nesta sessão. Eu tenho isto em duas janelas. Deixem-me pôr aqui a janela da mesma mistura. Como vocês vão ver aqui na parte da inserção, não há efeitos. Ok? Os únicos efeitos que existem agora aqui já são na parte final, e fui eu que os meti há bocadinho, e eu depois fui à estes fecheiros midi que estavam lá em baixo, e basicamente criei instrumentos novos, e andei a experimentar com alguns efeitos para vos mostrar coisas e ideias para vocês começarem a trabalhar. Ora bem, vamos lá então. Vou vos deixar ouvir aqui um minuto disto, e isto era, relembro-vos, experimental. Portanto, aí vai. E aí 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 Ok, juventude, isto depois vocês têm a música num vídeo, se quiserem ouvir, se quiserem ouvir, se quiserem ouvir, se quiserem ouvir, se quiserem ouvir isto tudo direito. E aí 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 O que é que se quer dizer? Em poucas palavras, o som original continua, simplesmente enviado uma cópia para dois efeitos, que se vão juntar a este som. portanto eu não calterei o original com efeitos aqui em cima eu apenas acrescentei alguns efeitos a este som e como vocês podem ver eles são sempre baixinhos isto era então a parte original vou falar aqui só de dois ou três detalhes um, vamos ver aqui estes sons um, dois, panorâmicas, esquerda e direita e um centrado vocês ouvem um som, na realidade são três isto são ligeiras diferenças entre os três portanto eu gravei isto três vezes se eu bem me lembro isto era um som que deveria estar alguros por aqui estão a ver aqui as notas estas são as notas originais isto foi o que eu mandei disparar ao sintetizador isto foi o que eu gravei como vocês estão a ver eu fiz isto três vezes isto chama-se layering portanto por camadas eu estou a juntar vários sons a fazer um vocês ouvem um som mas na realidade são vários eles são complementares juntam-se uns aos outros e acrescentam algo uns aos outros ok? não vale a pena pôr sei lá três sons graves uns em cima dos outros porque vocês só estão a juntar graves com graves com graves a ideia disto é eles acrescentarem alguns aos outros outra coisa é que vocês vão ver que eu tenho volumes diferentes estes dois esquerda e direita têm pouco volume o outro é o som principal tem mais volume isto era uma vez aqui tinha mais um acorde dois acordos três acordos a mais quatro acordos cinco seis vamos ouvir estes agora para não confundir vocês conseguem ouvir os vários sons mas muitos deles estão somados tipo estes este foi uma nota de cada vez eu há um bocadinho não sei se disse isso o sintetizador só é monofónico só consegue disparar uma nota de cada vez não faz acordos se querem fazer acordos têm que gravar uma nota a outra e a outra e agora aqui em áudio juntam estes três e tenham o acorde de três notas ou quatro ou as que quiserem ok? é assim que se faz isto Layering depois há para aqui efeitos eu tenho aqui alguns efeitos vamos ouvir este portanto estes efeitos estes sons têm sempre em vivo detalhe eu às vezes programava coisas destas e outras vezes fazia-as à lapata como eu costumo dizer portanto era eu a mexer nos botões do sintetizador enquanto estava a gravar algo que ele estava a tocar comandado ok? portanto ele tocava estas notas e eu ia-lhe mexendo nos botões portanto o som ia-se alterando e o fade é sempre obviamente feito depois aqui em áudio como eu estava a dizer vamos tirar daqui estes envios todos vamos ouvir o som sem nada primeiro envio é um delay desculpem uma river agora eu vou pôr um delay portanto ecos notam quando acabar aqui portanto era só estes pequenos ecos ups botão errado e agora temos modulação se quiserem ouvir só a modulação vamos lá ela está a 14 a 14 a este flanger ops o que eu fiz só que eu vi o fx2 bem não estou a conseguir vamos para a frente tinha que calar os outros sons aqui layering outra vez ups layering aqui outra vez ok vários sons a fazer o mesmo e vamos avançar ora bem joias queríamos falar sobre aqui duas coisas de diferentes mas que se vão complementar portanto temos efeitos e temos instrumentos antes disso eu queria vos mostrar a mesa de mistura desta sessão que está aqui e queria vos mostrar que já te mostrei isto mas aqui ao fundo assim um todos os sons já estão divididos já estão divididos isto já estava pré-construído sons de bateria vão parar saída auxiliar 1 boost 1 baixos vão sair no 2 efeitos no 7 etc isto é todos aqueles sons que estão ali em cima automaticamente vão parar a sítios específicos ok antes de irem parar ao master para quem ainda não entendeu portanto drams se eu vier aqui e fizer solo eu vou ouvir eu vou ouvir tudo o que tiver cá em cima neste caso era só uma pista tudo o que tiver aqui azul iria enviar som para aqui para o boost 1 aqui aqui portanto se eu fizer solo eu vou ouvir só tudo o que for bateria se eu fizer solo no baixo também só tenho 1 neste caso vou ouvir tudo o que é baixo amarelo ambiente etc acho que já perceberam portanto isto é a forma como eu construo música mas também é assim que eu faço filmes simplesmente não com cores ou estas cores e não com estes nomes exemplo eu aqui já estraguei um bocadinho ali um nome aqui exemplo vozes e essas vozes podem ser narrador voz off dobragem som direto voz efeitos ambientes e música eu basta meter esses 4 portanto relembro todas as pistas foram encaminhadas para o auxiliar correspondente assim sendo eu aqui se quiser o filme enviado para a Espanha para que eles metam outra voz calo as vozes e exporto e o filme vai todo inteiro menos as vozes se eu não quisesse a música e quisesse enviar para outro músico calava a música e exportava e assim sucessivamente o que vocês quiserem se quiserem guardar o filme solo e exportam e guardam só as vozes solo exportam ficam só com os efeitos solo ficam só com os ambientes solo ficam só com a música ok ficam com 4 pistas separadas e ficam logo com o filme todo direitinho se quiserem remisturá-lo daqui a 20 anos tenham isto tudo não precisam de vir aqui ao software a não ser que queiram colar alterar coisas umas vozes em relação às outras etc isto então é a forma como eu trabalho minimizando as coisas ok portanto se quiser as baterias mais altas subo etc se quiser pôr um efeito na bateria posso meter aqui e o efeito aplica-se a tudo o que é baterias se eu puser no master obviamente isso vai aplicar-se a tudo óbvio não é? ora bem eu depois tenho então aqui um monte de efeitos que aqui não se está a ver porque eu ao bocadinho mexer aqui tenho aqui um monte de efeitos então estes efeitos lembrem-se estão em auxiliares o que significa que vários vários canais podem partilhá-los podem usá-los ao mesmo tempo exemplo este este reverbo pode ser usada pela bateria e pela voz e pela guitarra por exemplo ok os três podem partilhá-la e assim sucessivamente qualquer um deles há aqui efeitos que geralmente se usam desta forma este é um bom exemplo reverbo este efeito eu abri alguns iguais aos que estão na escola este é um deles já me devem ter visto a usar isto e outros que não há na escola ora bem estes efeitos é melhor explicar de outra maneira há efeitos que se baseiam em tempo o melhor exemplo é se calhar um eco ou uma reverb portanto funciona no tempo ao longo do tempo um eco vocês têm que lhe dizer que querem ecos durante de um segundo portanto cada um segundo o som repete-se etc isto baseia-se no tempo se vou abrir para aqui a sorte se eu abrir um equalizador um equalizador baseia-se em frequência portanto graves médios e agudos enquanto eu vos mostrei na aula anterior que por exemplo um compressor baseia-se em volume isto é no nível do áudio no nível do sinal quanto mais daqui para cima x daqui para baixo y etc portanto os efeitos podem-se basear então assim em sistemas diferentes os que se baseiam no tempo reverb e delay regras geral são os que ficam melhor como auxiliares por exemplo não é normal apesar de também se poder fazer cuidado geralmente há sempre a exceção não é normal usar um compressor num auxiliar ou uma porta de ruído ou ou algo que se baseia em volume ok não é normal pôr aqui repito há sempre exceções mas não é normal o que é normal é efeitos baseados no tempo ora bem eu tenho aqui um coros um coros como eu vos falei na última aula é um efeito de modulação isto em português quer dizer couro portanto ele vai pegar no sinal original vai atrasá-lo vai este rate é a velocidade de um LFO portanto um oscilador de baixa frequência que oscila desafi e vai modular o sinal original por outras palavras vai desafiná-lo ok vamos se quiserem ouvir isso vamos pegar no baixo o baixo original é isto desculpem deixem-me deixem-me limpar este primeiro vamos tirar daqui então o envio ao coros este é o som original vou exagerar original original deu para ver que se eu exagerar nota-se bem o efeito desafinar o original portanto coros é este tipo de efeito não vou não vou explicar hoje até porque não tenho aqui os melhores que eu gostava de mostrar efeitos de modelação só queria era que vocês percebessem que nem todos os efeitos geralmente se usam aqui vocês podem como eu estou aqui a fazê-lo partilhar um coros um flanger um phaser etc até uma distorção mas muitas das vezes estes efeitos usam-se nos próprios canais repito jovens isto tem a ver com aquilo que vocês querem fazer ok e com o processamento que metem no computador vamos para a frente vamos começar aqui a falar de coisas mais interessantes temos aqui eu vou fechar esta janela que não precisa montar a vela permanentemente tem aqui este instrumento que não é muito muito bonito deixa-me só ganhar aqui espaço que trabalho com dois monitores isto nem sempre é fácil para gravar estes vídeos dois cliques tenho aqui as notas MIDI para vocês verem vou selecionar estes dois portanto neste momento vocês estão a ver aqui as notas todas que vão tocar e eu estou a mostrar isto porque isto é um instrumento de orquestra ops esqueci de fazer aqui um solo valente vamos lá eu ajuntei aqui um bocadinho de reverb não sei se só um bocadinho sem isto só para ter noção da diferença original é isto com river ora bem este instrumento eu não vou perder muito tempo que isto é um bocado técnico demoravam aqui dias a explicar isto mas eu escolhi as cordas todas e pusei este tipo de forma de tocar vamos se está cá vamos agora a este vou-vos mostrar vários o 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 Olá, olá, olá aos jovens, desculpem-lá, esquecem de pôr aqui o gravador a gravar e isto desligou-se passado meia hora, desculpem-lá. Sem reverb. Com. Outro tipo. Agora esta nota já toca. Pizekat. Só num instantinho. Só para terem uma noção, vamos passar aqui para os trompetos no instantinho, só para terem noção, viste? Loading, carregar aqui a memória e vamos. Ok, portanto estão na verdade, conseguem, desculpa, conseguem ter aqui uma orquestra inteira, conseguem pôr a tocar, se puserem por pistas, conseguem ter aqui muita coisa, podem fazer variações. Com midi, passar de uns géneros para outros, etc. Isto é muito complexo. Vocês conseguem pôr aqui, fazer aqui a música de uma forma orquestral. Dá em muito trabalho, ok? Portanto, isto era para vocês terem uma noção de tipos de instrumentos que existem. Este é, provavelmente, o melhor. Mudou de instrumento. Mudou de instrumento. mudou de instrumentos, eu esquecem que cada instrumento tem determinadas notas que consegue tocar e outras notas que já não consegue tocar, como estão aqui a ver. Ok? A orquestra. Deixem-me ir limpando isto. Para o computador não se começar a passar. Ora bem, este era a orquestra e lembrem-se que eu acrescentei uma reverb com um envio, ok? Não meti nada. Porque nos próximos canais, como vocês já estão a começar a ver, eu já tenho aqui imensas coisas. Agora vou-vos mostrar este instrumento que é gratuito. Se bem-me lembrar, era gratuitizado pelo nome porque vinha com a revista, a revista Campiota Music. Acho que se comprarem uma das revistas conseguem ter acesso ainda assim a este download. Basicamente, isto é um sintetizador pago, mas isto é uma versão reduzida. Só tem alguns presets porque não é completa, claro. Vamos ouvir primeiro o original. O som original, o som original é, por aqui. Estão a ver isto, ouvir isto. Isto é o próprio sintetizador a tocar. E eu, a seguir, meti este filtro. Reparem, Campiota Music é exatamente a mesma coisa. É um filtro que vem reduzido. Só tem passo alto e passo baixo. Portanto, só cortam graves e agudos. Não conseguem tocar muito nos médios. O original, eu já estou a filtrar coisas. Isto é gratuito, lembra-se. Isto é do próprio lógico. Isto é o quê? Isto é uma reverb. Este processador, lembra-se, é do próprio programa, é baseado em sons reais. Não é uma linha de código a tentar simular um espaço. Isto baseia-se nos sons dos espaços reais. Eu meti-o aqui, em segundo lugar, na ordem, porque vos queria mostrar que, se vocês querem experimentar, muitas vezes quebram as regras. Isto é, em vez da reverb ser o último, é dos primeiros. Porquê? Porque eu tenho aqui este gratuito. Isto é 100% gratuito. Isto, lembra-se que eu na aula passada falei-vos de um, num fecheiro chamado Glitch, e disse-vos que aquilo é um efeito, pois este é um dos que eu tenho aqui. Este é gratuito. Já podemos mostrar algo que vocês podem sacar quando quiserem. Eu tenho aqui Reverse. Vamos meter aqui Reverse. Estão a ouvi-lo? Andar para trás. Agora bem, isto... E ele parou. Instant Slow, Instant Repeat. Estão a ver a ideia, não estão? O que é isto? Primeiro, vocês têm que dividir cada medida, medida do compasso, em bocadinhos. Quantos bocadinhos é que vocês querem? Quantos mais meterem, mais rápido é este efeito. Ok? Portanto, se eu meter 16, é mais rápido este efeito. Se eu meter 4, neste caso era mais isto que eu queria. E depois isto funciona por probabilidades, que é o PROB. Qual é a probabilidade de ele rearranjar as coisas? Portanto, a ordem com que entrou, sei lá, vocês têm 4 bocadinhos, 1, 2, 3, 4. Qual é a probabilidade que ele faz, sei lá, 1, 3, 2, 4 e sai nessa ordem? Qual é a probabilidade? Se puserem 100%, ele está sempre a fazer isso, como é ele. Se puserem 0, ele nunca vai fazer. Qual é o problema disto? É que vocês não têm controle. Ok? Melhor... Neste tipo de efeitos completamente aleatórios, o ideal é vocês gravarem o resultado, nem que seja 10 ou 20 vezes, e depois montam em áudio o resultado já final, porque aí controlam o que vocês querem. Aqui não. Ok? Vocês aqui dizem-lhe eu quero a probabilidade de inverteres o som reverse 100% ou 60. Isto pode ser... ele pode fazer isto várias vezes em 10 segundos, pode só fazer uma vez, porque a probabilidade é completamente aleatória, não é ele a decidir. Silêncio, repeat, slow speed, slow... Estou aí. Vocês estão a ver a ideia. Vocês podem dizer que ele não faz reverse. Temos muito silêncio, como estou a ver. Estão a ver a ideia. Se quiserem este tipo de coisa, vocês já sabem, isto é gratuito. Pode ter interesse ou não? Sei lá, vocês podem criar só o rearrange. Vou tirar daqui o reverse e vou pôr aqui mais rápido. Isto pode ser do vosso interesse, ok? Por qualquer razão. Está falado. Eu vou tirar-lhe da ordem porque eu queria vos falar deste. Isto também é gratuito, lê-lhe, CMDs, outra vez. Campeão de termina. Isto é uma série de efeitos, ok? Que vocês podem pôr em ordem em séries e vocês podem trabalhar com isto. Isto é gratuito, uma vez mais. Sem Com Pan, estão a ver a panorâmica. Se quiserem ouvir isto com bateria. Eu ao bocado fechei a outra janela sem querer. Podia fazer isto mais rápido e assim tenho que fazer mais lento. Com bateria. E um último efeito. camelfate. Como o próprio nome diz, esqueçam o camelo, o camelo é o nome da marca, camelalve. Fat, gordo, portanto, isto é para engordar o som. É um conjunto de processadores que vocês podem usar ou não. e aí toneladas de parâmetros. Portanto, este é um dos mais agressivos, a Beat Psycle. e a seguir eu meter um bocadinho de reforma. E aí, a seguir eu meter um bocadinho ao outro sintetizador, mas, podemos juntar este ao outro sintetizador analógico. Vou só apagar este instrumento, porque assim isto também não toca, e vamos para o próximo. Eu aqui posso ser um bocadinho mais liberal, tenho aqui o teclado MIDI, conseguem ver aqui as notas que estou a tocar, mas com o microfone na frente eu não consigo ver nada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então era que eu sou. Música Estão a ver, desculpa-me, estão a ver que aqui há um bocadinho de tudo Este sintetizador, não sei se tem aqui a data 2012, esta é a data deste, mas isto é de 2001 Quando isto saiu, Hollywood ficou absolutamente tola E vocês nesse ano, metade dos filmes tinham lá sons desta máquina Para ambientes, principalmente se vocês estiverem em um estilo mais experimental, isto é fantástico Lembra-se, eu estou a andar aqui à sorte Música 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 Estão a ver ideia, vocês ficam aqui a noite toda instalando isto, experimentando sons Ora bem, como eu vos disse, isto é a loucura Música O Lohsi Nombra é para trabalhar Começam a imaginar que só metendo lá são os destes Música Este não Música Eu gosto deste, mas era para meter efeitos por sempre. Ora bem jovens, isto, aqui ao Legacy, e vamos aqui aos Soundscapes, a ver um ou dois dos antigos. Este era um dos, da versão 1.0, eu lembro-me bem deste som. Porque estão a ver que eu mudo a nota, cá em baixo, e o som é sempre o mesmo, isto é, não muda de nota. Isto no ano 2000, podem ter a certeza que não havia nenhuma outra máquina que vocês pusessem no vosso computador e que gerasse este tipo de sons, mesmo. Ok. Isto é uma ótima máquina. ferramenta, no caso de vocês fazerem layering, ou para vocês criarem sons que podem somar outros ou processar posteriormente. E aí E aí Estão a ver à esquerda, eu estou a mexer na modulação do Teclar. Portanto, juventude, não vou perder muito tempo aqui, porque se não, perdia-me, literalmente perdia-me aqui. Vamos para a frente. Mais ferramentas. Ora bem, temos agora aqui outro que se chama Iris. Iris. Ei lá. Isto também, quando saiu, era ligeiramente revolucionário, não era como o Absinthe, o anterior. Este era absolutamente fora de série, ainda hoje é difícil encontrar em algo parecido. Este é ligeiramente diferente. Este vocês podem, têm aqui um, dois, três. Podem abrir três sons, podem usar aqui o andas de sintetizador ou outra coisa qualquer, sub-oscilador e o master. E depois têm aqui efeitos. Eu estou aqui a usar apenas presets para ser mais rápido. Este é o som original. Este é o som original. Já não me lembro com que som é que eu trabalhei isto. Provavelmente este. Deixa eu ver. Acho que era este. Exatamente. Estão a ver estas notas. Eu vou fechar isto nas notas. Estão a ver estas notas. Eu apaguei esta e esta, porque senão estes ecos ficavam completamente loucos. E agora vou-vos mostrar isto de início. Temos então o Iris, sintetizador. Está a tocar isto. Ou baixar um para vocês ouvirem outro som. Ou este. Ou este. Então vou deixar ficar. A seguir eu meti este. Isto são ecos. Delay. Delay designer. Este efeito permite que vocês criem o vosso eco. Ok? Vocês podem dizer-lhe que o volume deles está eco assim. E que tem estas características e aquelas. Que vocês quiserem. Este efeito está a fazer isto. Estão a ver que na ação. É ele que está a fazer isto. E por isso é que eu apaguei estes daqui. Porque ele ocupa este espaço. Estão a ver os ecos aqui. E a seguir eu meti um filtro. Este filtro está a filtrar toda a do som. Como estão a ver? Ele já se perdeu foi do tempo que tinha. Ao bocadinho estava a sincronizar. Bem. Não interessa. A ideia disto é vocês verem que. Muitas vezes. Se vocês estão a trabalhar num regime mais experimental. Não há regras. Isto é. Eu estou a meter um filtro por cima de um eco. E ao bocadinho meti por cima de uma reverb. Etc. Não há lei. Eu neste momento aqui. Estava numa de experimentar. Experimentar efeitos que nunca tinha experimentado. Por cima de outros efeitos. Para vos mostrar que. Dependendo daquilo que querem. Óbvio. Vocês podem. Quebrar as leis. Que vos ensinam. E que conhecem. Filtro. É seguido por um ensemble. Ensemble também em modulação. Tipo coros. Ok. Só que temos. Dois. Duas ondas. Duas cópias. A desafinar. Ok. E temos cinco vozes. Desafinadas por duas cópias. Da onda original. Dois LFOs. Sem. Eu vou tirar o filtro. É mais fácil de vocês ouvirem a modulação. Bem clara. Não é? Outro filtro. É muito anasalado. É muito anasalado. Outro filtro. Este é muito demorado. É muito anasalado. Porque ele tem delays. Mas podia mudar este. Para ser o outro. É muito anasalado. E a seguir. Meti. Reverb curta. Vamos calar. Cala-te. Uma reverb curta. E um echo longo. Vou tirar o filtro. Um bocado confuso. E com um jeitinho. Precisava aqui. Tirar aqui. Sei lá. Este filtro também. Era mais este. Portanto. Os echoes. Os echoes. Acabam por fundir-se. Lembrem-se. Eu a seguir. Estou a meter echoes. Por cima de echoes. Portanto. Isto é um pouco. Longo. Fica um pouco longo. Fica um pouco quase infinito. Portanto. Este é daqueles cuidados. Que é preciso ter. Ok. Como vocês estão a ver. O som só acabou agora. Estes echoes nunca mais acabam. São longos. Se eu puser aqui os echoes curtos. Curtos. E acabou. Ok. É completamente diferente. Portanto. Tem que ter cuidado com aquilo que fazem. Não se esqueçam que a ordem conta. Ok. A ordem conta. Este filtro está-se a aplicar sobre tudo o que está para trás. Ok. E estes envios. São. Como é que eu ia dizer isto? O sinal é enviado para eles. Neste nível aqui. Portanto. Estes efeitos já lá estão incluídos. Portanto. Neste caso. Este echo. Este envio 11. Bush 11. Bush 11. Vai-se aplicar sobre o eco que estava lá. Esta reverb. O A9. Vai-se aplicar sobre tudo isto. Tenham este cuidado. Ora bem. Isto então era o... O canal mais experimental. Ora bem. Vamos para a frente. Tenho agora aqui. Outro tipo de som. Vamos fazer para aqui duas ou três mudanças. O som original. Isto é um sintetizador do próprio programa. Isto é um som que eu fiz para há 15 anos. Ainda é em PC. Felizmente. Dá para trazer para esta versão do Mac. E ele aceitou o preset que eu trazia do PC. Das poucas coisas que dá. E eu a seguir. Meti. Isto é um processador de delay. Isto é de terceiros fabricantes. A maior parte destas coisas que eu vos tenho estado a mostrar. Isto é da marca PSP. É polaco. Isto é uma recriação de uma máquina real. A seguir eu tenho este também do... Isto é do próprio lógico do programa. Tenho... Uma piluleira de guitarra. Este efeito não está a atuar. Não tem a luz ligada. Dependendo daquilo que querem fazer. Às vezes um bocadinho de distorção. Ou de puxarem pelo sinal. Não fica mal. Eu estou a falar musicalmente falando. Sem nada de distorção. Ou de puxar pelo sinal. Isto é um boost. Se calhar não ficava muito mal. Baixarmos uma oitava. Isto tudo. Com distorção. Justo. Só nos agudos. Agora este. Sem nada. Isto é... da Campeota Music uma vez mais portanto repito, se vocês comprarem essa revista encontram em algumas daquelas boas tabacarias desculpem dessas boas tabacarias e costumam ter lá esta revista as boas basta comprar uma vez e custa para 10€ acho eu e vocês têm acesso a montes de efeitos gratuitos que vêm lá com o CD ou acho que agora já nem CD eles entregam ou DVD eles agora dão um link lá com um código para um download e vocês fazem download disto tudo isto é uma mesa de mistura é o equivalente a um canal de uma mesa de mistura ok, como é que é o sinal quando passa por lá vocês podem filtrar e saturar o sinal original dependendo daquilo que querem fazer isto às vezes é muito sutil às vezes mas é muito eficaz isto é, se vocês ouvirem com colunas pequenininhas usar este tipo de efeitos às vezes ajuda bastante isto se chama-se saturação não é distorção vocês não ouviram o sinal distorcido como é um bocadinho como o pedal ou os pedais isto é saturação é como é que eu ia dizer isto antes de distorcer ok ele satura e temos então aqui para acabar um equalizador vamos ouvir 100 e com ele tem este analisador conseguem ver como ele trabalha uma coisa que gostava de vos mostrar este som este som não é o melhor mas eu pelo menos mostro-vos a técnica como é que se descobre frequências ressonantes vocês metem uma curva bem fininha sobem o volume e agora fazem play dão a play e andam à procura dessa frequência quando o volume explodir de repente essa era a frequência maldita que estava a ressoar e vocês simplesmente podem agora cortá-la eliminá-la baixar-lhe o volume etc ok portanto quando tiverem assim um ator que tem ali uma frequência um ator não é um som qualquer mas que tem ali uma frequência esquisita pá é assim que se procura primeiro vocês aumentam o volume uma curva muito apertada não se esqueçam tem que ser assim e andam à procura dela eu vou pôr isto mais baixinho para não explodir aí com o som não velo a sui não velo a sui não velo a sui é é isto Aqui tem ali um assobio que vocês podem tentar reduzir ou baixar o volume ou qualquer coisa assim. Isto não é o melhor exemplo, a nível sonoro, mas a técnica é assim, é assim que se usa. Isto era algo que eu gostava de vos mostrar. Assim, em andamento. Ora bem, dois canais ainda temos. Primeiro, isto agora é mais musical, digamos, vamos pôr aqui a bateria. O som original. Massive, chama-se isto. Isto saiu para há, sei lá, não sei, 14, 15 anos, calhar nem tanto. E foi quando começou dubstep e isso tudo porque este instrumento era o ideal para este tipo de som, como vocês estavam a ouvir. Então, vamos lá. 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 Bem, não queria estar aqui duas horas a explicar como é que isto funciona, até porque tem aqui muitas anulinhas escondidas, vocês estão a ver, só estão a tocar estas, porque não há nenhuma nota comprida, vamos fazer aqui só assim uma pequena alteração qualquer onde é, aqui, e vocês podem fazer todo tipo de alteração, Ok, estão a ver a ideia, dá para fazer aqui muita coisa, no instante os efeitos que eu aqui meti foi saturação, estão a ver que isto está no máximo, eu para fazer isso tive que meter o síntese quase no mínimo, cortar os sons mais agudos e a seguir eu tenho um saturador, portanto Saturation, estão a ver a diferença entre isto e a distorção, portanto eu estou a usar isto de uma forma sutil, Modulation Delay, uma vez mais chama-se delay, mas vejam isto como um chorus, ok, Flanger Chorus, estão a ver a ideia, e o último, se vocês estiverem a ouvir com os escultadores, vocês agora aqui vão ver uma ligeira diferença, vamos primeiro tirar isto, e vamos primeiro deixar-vos mostrar isto de outra maneira, desculpem lá, vou fazer aqui uma limpeza, tem aqui este efeito, ahhh, que eu não vou conseguir abrir porque isto está escondido, está escondido, tenho três monitores, três monitores, vou lá, já os tenho aqui, mas agora eu não quero ouvir televisão, pronto, espero que o QuickTime não esteja a flipar, a gravar esta aula, ora bem jovens, o que é que eu tenho aqui no Master, tenho isto que é um simulador de fita, lembrou-se que numa das aulas que eu vos mostrei havia um estúdio em Inglaterra com máquinas 250, pois isto simula essas máquinas, esses gravadores, e está no Master, está sempre ligado, aqui, aqui vocês podem ver a forma da onda que está a sair pelo canal Master, e aqui conseguem ver as frequências, o volume, e a fase, ok, era aqui que eu queria chegar, a fase, este efeito é gigante, a fase, que é para aqui que eu quero que vocês olhem, vermelho é mau, se estiver no mais um, isto quer dizer mono, basicamente quer dizer que esquerda e direita têm exatamente o mesmo tipo de sinal e o mesmo volume, ok, se tiver menos um, quer dizer que da esquerda está de um lado, e na direita está exatamente o oposto, portanto se a esquerda vem ou anda bem para cima e para baixo, na direita vem para baixo e depois é que vem para cima, e as duas anulam-se, se as somarem, ok, vamos então ver, temos isto na zona vermelha, é mau, vamos libertar o efeito, isto vem logo para aqui, observe, basta mexer neste botãozinho, para passar de uma zona duvidosa, ah vamos calar isto, de uma zona duvidosa, para um, ok, isto agora é mau ou não, reparem que isto é tudo igualzinho, esquerda e direita, isto, para quem ainda não entendeu, o que está a fazer é, abaixo desta frequência, soma esquerda e direita, e manda o resultado para as duas, isto é, esquerda e direita serão sempre iguais, abaixo deste valor, ok, portanto mono, acima deste valor, são estéreo, se estiverem a ouvir com os escultadores, está tudo centrado, se estiverem a ouvir com os escultadores, à medida que eu vou baixando isto, vocês vão vendo que o som se vai espalhando mais para os lados, para a esquerda e para a direita, eu costumo pôr assim, baixas frequências em mono, médios e altas frequências em estéreo, nos sons graves, ok, nos baixos, nos sons que tenham graves, não faço isto noutro som, isto é onde é preciso, bem, Há um bocadinho queria vos mostrar, aqui sim, muito rápido, aqui, Outros parâmetros, só para vocês, pelo menos, verem que conhecem este tipo de sons, Não gosto muito de estar a subir e a descer de nota, isto é o Massive, vamos tirá-lo daqui, E vamos mostrar-vos, uma coisa diferente, só para acabar aqui, Isto chama-se Contact, isto é um Sampler, lembra-se que eu mostrei-vos o Simpler, no programa de Ableton Live, Depois vocês aqui têm, o que é que eu estou a fazer, o que é que eu estou a fazer, Abrir uma pasta que tem 200 pastas lá dentro, que má ideia, Eu não tinha previsto abrir isto, Agora eu não encontro aos sons, isto não é nada bom, Ora bem, só para terminar, isto permitia-vos que vocês abrissem assim, Dois ou três sons, permite que vocês os mapeiem completamente pelo teclado, Isto é, vocês querem que o som X, ele agora não tem aqui porque não encontra o som, Mas vocês podem lhe dizer que este som só vai daqui até aqui, Só toca nestas notas, outros assim e assado. E outro igual, e tocar em dois ao mesmo tempo. Além disso, vocês têm toneladas aqui de efeitos e de opções que podem complicar isto tudo. Portanto, já compreendem, se calhar um pouco, porque que o outro, o outro, o outro se chama Simpler, Isto são bibliotecas, ok? Este abriu, vá lá, fora, fora, fora. Agora não sei se eu tenho isto ligado e configurado. Estão vendo aqui as notas? Cada som é uma nota. Eu podia somar isto com um piano de Nova York. Vamos calar isto. Ao contrário, Miguel, quero ouvir o piano. Isto é só para vos dar um exemplo muito simples. Um piano e um órbão. Isto é só para vos dar um exemplo super simples. ou podem tirar isto e apenas tocam piano. Ok? Portanto, não precisam de comprar um piano. Basta terem o Sampler e o Samples e o programa para o disparar. Isto é que é um Sampler. originalmente o Sampler tinha várias utilizações. Esta era uma delas, que era vocês poderem recriar um instrumento que não tinham. Ou criar sons que vocês nunca ouviram, como já viram em algum tipo de experimentação que eu já vos mostrei nesta aula. E começou como uma máquina e eram caríssimas, custavam 3, 5 mil euros. Ok? Eram pequenos computadores dedicados a áudio. Como viram naquele vídeo que eu vos mostrei, daqueles espanhóis que faziam remixes. Se vocês se lembram desse vídeo, eles tinham lá o Sampler como uma máquina. Hoje em dia nós temos isto tudo em software. Ora bem, para terminar. Como eu já vos disse várias vezes. . . . . . Tchau, tchau. Este é um dos melhores sintetizadores jamais criados. Foram feitos muito poucos e são caríssimos. Isto é, se vocês conseguirem encontrar um Júpiter 8 por menos de 10 ou 20 mil euros, parabéns, comprem. Isto é versão em software. E este é daqueles que eu comprava se eles voltassem a fazê-lo em comum clone. Este era daqueles que valia a pena. Isto é a metade da música que vocês ouviram nos anos 80 veio desta máquina. É absolutamente fantástica. Eu não queria crachar com isto porque sei que isto muitas vezes cracha. Eu espero que não craches. Temos aqui o soundmap em que vocês têm N programas já feitos e vocês têm uma aproximação no cracho. Ok, eu posso ir buscar os programas aqui. Ok, não vamos chamar-se que isto costuma crachar. Eu não queria barrar isto. Já me deu tanto trabalho. Isto é uma das maravilhas da era moderna em que vocês vivem, em que vocês podem ter máquinas de décadas passadas, do milénio passado, no vosso computador. Recreiações muito fiéis, não sei se estão a perceber que estes tipos recriaram praticamente peça a peça que está lá dentro desta máquina e não são poucas, para conseguir que ter este sound, ter esta máquina. Isto é, vocês não é simplesmente recriar o visual, porque ele era exatamente igual ao que estão aqui a ver. Não é só recriar isto. Aliás, se querem que vos diga a verdade, esta é uma versão mais antiga e isto é miniatura, isto é mesmo minúsculo. A nova já deixa expandir isto. Estava-vos a dizer, estes clones em software, estas recriações em software, para que funcionem, obriga que todas as pecinhas, os componentes que estão dentro da máquina, têm que ser recriados um a um, porque um influencia o outro, que influencia o outro e assim sucessivamente. Isto é, vocês não podem simplesmente dizer, ah, é um oscilador, dois osciladores que vão para dois filtros e assim, e blá, 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 blá. Isto não é assim tão simples, ok? Senão, são todos iguais. Para fazer uma, ah, este tipo de trabalho dá, acreditem, muito, muito trabalho. Este é o Júpiter 8. Isto era uma destrução do lógico que funcionava bem com o outro som, mas não com este. Isto é o Júpiter 8. E isto é, aquilo que vos mostrei noutro dia, que era a voz dos robôs da Guerra das Estrelas, o ARP 2600. Agora com bateria. É muito poderoso. E vocês podem ligar os cabos que quiserem, onde quiserem, ok? Se for possível, eu fiz para aqui uma ligação a lagarda aéreo, aparentemente não é possível. Aqui já deixas, pronto. Estão a ver a ideia? Podem mexer nos cabos, etc. Portanto, é assim todo que a teta têm ainda o teclado e o sequenciador, ou só a parte de cima. Isto é gigante. E isto ocuparia o monitor quase todo, se eu puser o wall. Ele nem deixa. Ora bem, jovens. Instrumentos que vocês podem recriar. Sons antigos. Este sintetizador foi aquele que foi usado para a Guerra das Estrelas. O original, isto é uma recriação em software. Para o Blade Runner, para o Apocalypse Now, etc. Portanto, muitos... Isto tem toneladas de sons. Diferentes. Estou nas sequências. Mas se vocês vierem, sei lá... Se vocês estiverem a fazer principalmente filmes de época, Estas máquinas, então, são incríveis. Porque vocês não precisam de arranjar as máquinas da época. Isto é perfeitamente suficiente para isso. Ora bem, jovens. O que é que eu já vos falei hoje? De recriação de instrumentos de orquestra. Já o apaguei. Eu tinha aí, um bocadinho, outro que eu tinha visto aqui. Estérico. Se ele quiser abrir a Sam, ganhar grandes problemas. Isto é um sampler. Já não me lembro. Eu paguei por este. Esse que custou dinheiro. Também da orquestra. Só que eu estou a ouvir ainda o sintetizador anterior. Estamos com estas notas. Que não são grande coisa. Pelo que eu vou substituir por estas. A apresentação de inscritos. Eu vou e-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Ah, pois é, eu tinha que mandar disparar isto pelo canal 2, é melhor pôr... Não cantam o cor... Canal 1... O que é que eu fiz mal agora? Vocês olham só para o menu e estão a ver que isto... Ok... O que é que eu fiz mal agora? 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 Agora é que dá o cor... Pois é, aqui estão as duas a ficar ao mesmo tempo... É uma maravilha esta tecnologia hoje em dia... Vocês têm tudo no toque de uma mão... Desde um sintetizador que já não existe... Até outros que já voltaram a existir porque são clones... Têm ideias de coisas como o absinthe... Para trabalhos mais experimentais... Ou diferentes tipos de... Sequências em busca de emoções diferentes... Para criar efeitos especiais... Portanto, vocês com este instrumento... Só precisam de eu tocar numa nota... Assim com o rato... Ok... Isto também funciona como instrumento à parte... Isto é, vocês não precisam de ter aqui o lógico para trabalhar para isto cantar... Para terminar a aula... Jovens... Um dos meus melhores alunos... Uma vez quis fazer um trabalho e quis... Não ter problemas com direitos de autor... E o trabalho dele era um documentário sobre o número zero... E foi esta máquina que eu lhe sugeri... Foi esta máquina que ele usou... Como criadora de sons... E falava por cima destes sons... Não este... Exatamente este tipo de sons assim... O número zero... Apareceu há dois mil anos... Nos egípcios... Blá, 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 blá... Ok... Tipo... Com este tipo de... Sonoridades... Este tipo de... Desculpem... De... Sonoridades... Ambientais... Soundscapes... Como se costuma chamar... Para sons de fundo... Dependendo daquilo que os processos estão a fazer... Isto é fantástico... They are here... A última som... Estão... 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 Há muitos sons que vocês ouvem em filmes e que vieram diretamente daqui sem processamento na Há outros que foram de nota sequer daqui, mas ainda assim foram processados. Se vocês ouvirem o filme Matrix, a versão 1, foi quando isto saiu. Essa primeira trilogia foi quase toda feita com sons daqui. Muito bem, jovens. Falei-vos do íris também. Funciona, consegue efeitos parecidos, entre aspas, com o absinthe, portanto, mais experimental, mais ambiental, mas com sons, baseia-se em sons. Falei-vos do S2, um sintetizador de lógica. Eu mostrei-vos e não me falei muito dele. Sampler, portanto, vocês podem usar sons vossos aqui, a vossa voz, etc. Ou usar... Ou usar um instrumento que existe. Ou misturar sons, etc. Vocês podem misturar, como viram há bocadinho, um órgão e um piano, ou qualquer coisa assim. Podem disparar... Vocês podem fazer uma música inteira, só com este sampler, abrindo 4 ou 5 instrumentos e tocando por midi. Ok? E já fiz isso. Bandas sonoras, ou de uma determinada sequência, ou assim, podem fazer isso tudo aqui dentro, sem precisar de mais instrumentos ou efeitos. Tudo aqui. É por isso que este é o... A mãe de todos os samplers, como assim se costuma dizer. E, para terminar, falei-vos de instrumentos antigos. Coisas que, na maior parte dos casos, já não existem. Este é outro agora, o MS-20, se ele quiser abrir. Vamos lá. Com o teclado mini, que é uma coisa que eu não aprecio muito. Mas podem-no comprar. Esta é a versão de software. E pronto, jovens. Como vocês estão a ver, a nível de opções, há muita coisa. É experimentar é palavra de ordem. Isto é, se vocês não experimentarem, não fizerem testes e... E verem como é que isto funciona, nunca vão a lado nenhum. E eu aconselho, seriamente, que parquem o vosso tempo, se tiverem interesse nisto, claro. A experimentar e estou aqui para vos tirar dúvidas, eventuais dúvidas que vocês tenham. Ok? Se conseguem ter acesso a este tipo de instrumentos, acho que conseguem fazer bom uso deles. Mesmo que os comprem. Se fizerem um ou dois trabalhos, eles ficam automaticamente pagos e a partir daí só dão lucro. Ok, jovens? Muito bem. Vou ficar por aqui. Uma vez mais, vos peço desculpa porque os efeitos que eu mais vos queria mostrar não consigo. Havia um que eu acho que tinha algum interesse para vocês, que era passar de Stereo para 5.1 Surround, num só efeito. Infelizmente, esse é daqueles que depende daquela máquina que falei do início da aula e que não consigo ligar. A modulação também é muito boa lá. Ecos e, há um bocadinho também, falei deste. V S e S3. Conseguirem arranjar isto, aconselho seriamente. Stereo Source Reverb. Para mim, a melhor reverb digital. Isto é usado em estúdios, em Hollywood, em música, em todo lado. Esta versão que eu escolhi não é a native. Portanto, a native gasta recursos do computador. Esta gasta recursos desta máquina que vos tinha falado. Portanto, eu posso abrir, acho que é o 8. O 8 reverbs desta, que se estivesse a usar o computador era uma ruína. E o computador está a 0%, porque a máquina é que está a 100% a pensar nestes efeitos. Ok? E, infelizmente, para mim, eu vinha todo Catita hoje a pensar nestas coisas todas, nestes efeitos que tinha para vos mostrar. E, afinal, dei com a cabeça na parede. Estive aqui uma hora e meia a tentar perceber o que é que estava a acontecer e a tentar arranjar outro adaptador. Adaptador, mas não tenho aqui nenhum que dê para aquilo, porque é um adaptador meio especial. Bem, não vos vou amassar mais com isso. Se tiverem dúvidas, já sabem, disparem. Atirem com elas e tudo o que eu vos puder ajudar, eu ajudo. A entrega do trabalho é na próxima aula. Como eu disse na aula passada, em princípio, ele volta para trás para melhorias, coisas que nós possamos ver que podem melhorar. Mas, seja lá como for, façam o vosso melhor logo à primeira, ok? Não me venham lá com trabalhos em que faltam metade dos chãos à espera que eu diga Ah, agora tens mais uma semana para montares a outra metade. Não é assim que funciona. Vocês tiveram tempo ou mais para este trabalho. Ok? Vá, jovens, não vos vou amassar. Até espero que esta aula tenha ficado aqui gravada neste computador. Com estas mudanças todas com a placa gráfica. Vá lá, então. Um grande abraço. Cumprimentos para todos. E um bom fim de semana. Vamos lá.